Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 4 receitinhas muito deliciosas, muito fáceis e muito, muito, muito rápidas de fazer, gente. Cada receitinha só vai levar menos de 5 minutinhos. Se você gosta desse tipo de vídeo de receitas rápidas, já deixa seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Chega de falar e vamos começar o vídeo. A primeira receitinha, gente, é o milkshake fake de chocolate. Então pra fazer você vai precisar de uma banana grande, pasta de amendoim, whey de chocolate e 150ml de água. Aí você coloca a bananinha, whey, uma colher bem generosa de pasta de amendoim e gelo. Depois é só bater tudo e eu decorei o copo com pasta de amendoim. E tá pronto! A próxima receita, gente, é panqueca de banana. Eu amo essa receita pra comer de manhã, gente. Sério, é muito bom. Então você vai precisar de uma banana grande, um ovo e farinha ou farelo de aveia. Aí eu usei farinha, mas com farelo fica até mais gostoso, viu gente? Eu prefiro. Aí é só você misturar tudo. Eu coloquei canela, porque eu amo canela, mas é opcional, tá, gente? Depois você coloca na frigideira em pequenas porções ou grande mesmo, gente. Tanto faz, vai ficar bom do mesmo jeito. E aí no caso eu tentei fazer o Mickey, gente, mas só tentei mesmo porque não deu muito certo, né? E tá pronto, gente. Fica uma delícia. Você pode misturar com pasta de amendoim, com mel. Ai, dá pra fazer várias combinações e fica muito bom. A próxima receitinha, gente, é uma combinação que eu amo, sério. É maçã com pasta de amendoim e canela. Mano, nossa, fica muito bom. Então é só você cortar a maçã em rodelinha, colocar bastante pra diminuir e colocar a canela por cima, gente. Fica muito delicioso. Sério, fica... Nossa. Fica muito bom. E a última receitinha, gente, que eu acho que é o que quase todo mundo recorre quando quer alguma coisa pra comer que seja gostosa, entendeu? E rápida de fazer, que é pão com ovo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu pão com ovo. Eu gosto de usar o pão integral, então eu coloco pra tostar um pouquinho. E na frigideira com óleo de coco eu coloco dois ovos com orégano, gente. Porque eu não gosto de usar sal, eu não uso sal pra nada. Então eu coloco orégano e aí você deixa o tanto que isso aqui é sua gema. Isso aqui é mais mole ou mais durinha, né? Eu gosto de gema mole, gente, desse jeitinho. Olha que delícia. Então eu deixo em torno de dois, três minutinhos e tá pronto. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Essas são as receitinhas. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!